A CIDADE NO BRASIL 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 hoje estava celebra que comemora loron hirakne e liu iha loron ida fulan novembro nian ouvintes telespetadores no doven srani sirahoto hoje loron ida fulan novembro hoje loron tiramai dedica quedas ba malu matemian sida hanaran santo santa tamba sira hetan louva hetan louva ca hetan canoniza hoje uma creda liu hoje siren inia sacrifício siren inia testemunha siren inia fidelidade no siren inia amor ca siren inia doming baia jesus cristo tamba ne siren emaksoynduni atu bele hetan titulo honrado ca honrada pa santo no santa sira hoida ne sira furikona ihamundufong kalalehanfong no ita hamutuk atureza basira tamba ne revisão terlibro apocalipse santo joan nian hoida de hand li fuani dané vi uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações tribus povos e línguas estavam de pé diante do trono e diante do cordeiro de vestes brancas i palmas namau katak emakhiraknebe tuir vizawun apocalipse nian nia haré emabaraknebe hambriki halalehan labele surah mai husi fating hotu hotu nasang hotu hotu mai husi tribu ka suku hotu hotu ho lingua nebelahni san sirene hambriki halal ihatronu maromaknean besi khala ihat jesus cristo ka cordeiro sanjuaun hanaran cordeiro besi khala ihin e sorin sirene hatais muting hotu no sirakar aisana ka buat nabbe kmanek ihat sirelima katak sireh etanona gloria maromaknean ho vizaw sanjuaun evangelista ho apocalipse nian ho didehan hau silaharih etan teruz uluknian la lehan uluknian lakon tihona ray uluknian lakon tihona no hau silaharih et la lehan foun norai foun fating idaneve silahih etan matawen fating idaneve silahih etan sofrimento belaharih apocalipse kapitulu ronul resing ida versiclu ida ba oe belun doven sirakotu tanba siraneh etan naran idaneve botte teves santo no santa siranehan tanba ne makumma kreda sempre fo ba itasrani sira hiraknebe luri uan atu babatismo tenkit autuir naran santo santa siranehan tanba hirakne sae testemunye fiernean atu itaneve lautuir belusaymos testemunye fiernean ba iha jesus christu belun doven sirakotu terzasun apocalipse iha capitulu hitu versiclu ruwa boin hudidehan anzu ida musuh silorosai nyamai luris sinal ida baimahotu katak sinal maromak nian o sinal murius nian atu tau baimahotu uvintis telas petadores na doven sirane sira sinal nbe anzu hudimai maksinal jesus kristu nian sinal nbe ita simu batismo iha momentu ita holaparte ba iha maroma ita holaparte jesus kristu nini mahan luri sinal maromak moris nianne baimahoto hoto baihiraknebe simu batismo katakne simu graasna maromak nian tangne seranebe moris sain santo tamba sira fasion sira nineran ho jesus kristu nini a teros no sira hatai sikas ho jesus kristu nini hatai smutin katak sireanebe halop pecado sireanebe morisena kukunlaran sirea fierone jesus kristu iha sirene nini vida diaria sireaneho laparte iha roman jesus kristu nian ho jesus kristu nineran atu lori emangoto baimahotu no tuiri segunda leitura iha saun zwaun nini a primera karta capítulo tolu versiclu ida tolu kodidehan aman maromak jesus kristu jesus kristu mebe jesus kristu hakua kikita hok solok lubukida iha ksolok lubukida nebe evangelista mencione jane hao setatulina fatim veitabu tira tuir jesus kristu Nós podemos mostrar que não podemos viver o poder, mas não podemos vivermos o poder da paz. Nós podemos viver o poder da paz. A paz é a causa da vida. Nós podemos viver pela paz, nós podemos resistir nos seus filhos. Amém. 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 Amém.